é menos 949 que eu vou esperar avisa me pagar 4.606 menos 949 quanto saiu essa belezura 3.657 um s22 ultra por 3.657 um luxo tá rolando uma promoção no tudo azul a cada um real 15 pontos tá cada um real 15 pontos milhas que serão transferidas para o tudo azul no entanto você tem que fazer o seguinte tá não tem que fazer nada mais do que isso que eu estou fazendo tá bom então nós vamos clicar neste link o site da azul tá tem lá casas bahia um real um ponto você vai ficar nesse link aqui ó www casas bahia barra tudo azul então o link oficial é casas bahia ponto com ponto br barra tudo azul clique aqui lá nesse pop-up aqui em cima você vai encontrar lá o samsung a s22 ultra 15 pontos a cada um real gasto e aí você tá vendo lá um por um eu vou clicar então nesse banner nesse pop-up a cada um real 15 pontos e tá ali ó olha que legal em cima aqui ó dá para vocês verem cupom use paz prestem bem atenção nesse cupom cupom use e coloque paz tudo maiúsculo sem acento ou tudo minúsculo sem acento tá vocês vão acompanhar comigo passo a passo de como fazer esse celular que custa 9.308 sair por três mil e seiscentos reais prestem bem atenção nessa tática que eu fiz os membros black car adoraram e nós vamos avançar aí tá certo então fiquem atentos aí eu vou clicar neste produto aí foi nesse s22 ultra que está em promoção e ele tá dando para mim de pontos 139 mil seiscentos e trinta e quatro pontos prestem bem atenção nessa tática 9.308 em 10 vezes sem juros que que eu vou fazer vou clicar em comprar comprar prestem bem atenção e prestem bem atenção em comprar não quero garantia não quer nada disso e vou clicar em continuar e cliquei em continuar lembre-se que eu vou ganhar 139 mil seiscentos e trinta e quatro pontos pronto vou clicar em comprar vou colocar um só um só ó ó e vou é clicar em cupom e vou colocar paz tá paz e utilizar o cupom opa de nove mil que estava já caiu para sete mil seiscentos e dezesseis presta atenção eu usei o cupom olha que já baixou para sete mil seiscentos e dezesseis pronto por aqui eu finalizo praticamente essa compra escolha e escolha o cartão que eu quero se eu usar o cartão do pão de açúcar eu vou ganhar sete mil seiscentos e dezesseis pontos o plátio do pão de açúcar se você não tem esse cartão não tem problema foque em um que você tenha d'exe eu vou focar no visite do d'exe tá e tenho novidade para vocês do d'exe também se tudo der certo o d'exe passa a ser o melhor cartão e com inclusive de pontos com milhas em nós estamos esperando uma nota do brb se der tudo certo brb passa aí o escândalo de cartão de crédito de crédito tá já tem uma novidade para vocês já já vou falar sete mil seiscentos e dezesseis se você tiver o pão de açúcar vai ganhar sete mil seiscentos e dezesseis pontos presta atenção eu vou pegar o bloquinho de notas agora a gente não se perder então ficou sete mil seiscentos e dezesseis ok sete mil seiscentos dezesseis e o aparelho s22 ultra maravilha sete seiscentos e dezesseis exatamente isso a belezura então se eu pagar com o pão de açúcar vou ganhar então mais é sete mil seiscentos e dezesseis pontos é no pda tá e vou ganhar usando esse cartão e comprando esse produto em milhas da azul bônus e o total de 139 mil seiscentos e truque e pronto então você sabe que sete mil seiscentos e dezesseis é o aparelho sete mil seiscentos e dezesseis pontos no pda e cento e de nove mil pontos no tudo azul e só com esses pontos que eu tenho tudo azul sem considerar o pão de açúcar já tem uma quantidade de valores aí a se receber tá mas eu vou somar os dois para que vocês entendam e não vou dobrar aqui ó eu posso fazer vezes dois eu posso esperar uma promoção e dobrar os pontos eu não vou esperar eu vou apenas somar sete mil seiscentos e dezesseis com cento e trinta e nove mil pontos eu vou pegar o pão de açúcar esse sete mil seiscentos e seis vou jogar para o tudo azul não tô com pressa vou mandar agora é esses pontos para lá e não vou dobrar se eu quiser dobrar muda de figura a pontuação tá mas eu tô só mostrando para vocês a possibilidade do que tá acontecendo pronto fiz isso comprei esse aparelho certo comprei esse aparelho posso parcelar em dez vezes no boleto no pix ou no cartão de crédito tá então essa é a possibilidade que você tem lembrando que eu posso dobrar os pontos do pão de açúcar tá bem parou por aí lembro sete mil e seiscentos não agora vou mostrar para vocês uma cotação de 139 mil pontos quanto que valeria 139 mil pontos na azul vendendo essas milhas tá apenas uma cotação para vocês conhecerem 142 mil pontos equivale a três mil e dez então vamos lá três mil cento e quarenta e dois mil pontos hoje é igual a três mil e dez reais ok ou seja eu eu pego sete mil e seiscentos dezesseis vamos fazendo a continha sete mil e seiscentos dezesseis menos três mil e dez que é fácil isso aqui é real tá isso vai acontecer é igual a então sete seiscentos dezesseis menos três mil e dez sete seiscentos dezesseis menos três mil e dez quatro mil seiscentos e seis grava em e aí o celular já saiu por quatro mil seiscentos e seis tá porém porém eu vou dar uma olhadinha no google e vou dar um google aí na internet vou achar o s22 ultra por um outro preço eu vou achar o que eu achei hoje durante a tarde só para vocês entenderem hoje durante a tarde nós postamos no grupo do black card luxo nós encontramos na proteção de preço ó só para vocês terem ideia 9 mil novecentos e quarenta e nove uma diferença do preço da casas bahia entre o magazine luisa e nós encontramos uma diferença de novecentos e quarenta e nove reais que eu vou fazer vou acionar a visa proteção de preço visa eu leandro e encontrei um celular mais barato no magazine luisa comparado a casas bahia novecentos e quarenta e nove reais novecentos e quarenta e nove reais no magazine luisa avisa proteção de preço menos novecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e seis menos novecentos e quarenta e nove quanto saiu essa beleza belezura três mil seiscentos e cinquenta e sete um s22 ultra por três mil seiscentos e cinquenta e sete um luxo e aí e aí